Eu resolvi, a minha mãe reclamar Quando eu entrar no banheiro Ligar o sobrinho, mas tá me molhando Eu não sou do nada, se não for a lua Fugir com o remédio, se eu já sei por aí Fugindo de casa, tô parando na rua Me esquecendo de tudo, pra me divertir Pelo tempo, eu vai ser vencioso Eu poderia no universo encontrar E não conseguiria ter cruz da lua Trazer com o clube e o mundo Pede na cara, eu quero mais ouvir A minha mãe reclamar Quando eu entrar no banheiro Ligar o sobrinho, mas tá me molhando Eu não tenho pra mim mais ouvir o que? A minha mãe reclamar Quando eu entrar no banheiro O que é o clube do rock'n'roll? Não, 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 não Não quero mais, ouvindo A minha vela forma Quando eu entendo o correio Ligando sul e não me molhando Não quero mais, ouvindo A minha vela forma Quando eu andendo o correio Ligando sul e não me molhando Não, 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 não